A voz que me faz relembrar dos dias que não vão voltar Sentidos que ocupam um grande espaço em mim Querer poder, mas não te ver, lutando até contra mim mesmo Esperando um fim, sinto até você Aqui, pra ver se vou Sabe poderia ser, sabe poderia ser, sabe poderia ser Bem melhor Mas vou dizer que o tempo nunca se repete Que infelizmente você se esquece Que um dia tivemos algo incomum Não vou mais entregar os meus sonhos a ninguém De você a outro alguém, sinto até você Aqui, pra ver se vou cruzar Sabe poderia ser, sabe poderia ser Bem melhor Bem melhor Se um dia fosse fácil de enxergar Os erros que tivemos em comum Seremos para sempre um só Nessa história Esqueça tudo que nos Separou Separou Se um dia fosse fácil de enxergar 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 Fácil de enxergar Se o dia fosse fácil Se o dia fosse fácil Fácil de enxergar Erros em começo Fácil de enxergar